Senta direitinho, meu amor! Se quer brincar de espelho? É, quer brincar de espelho? Que neném bonito! Que neném bonito! Muito bonito, neném! Que fica linda! Ai, eu queria tanto, irmão, de verdade! Ia ser tão legal! Maria Clara! Filha, nós temos uma notícia maravilhosa que eu quero te dar! Notícia maravilhosa, mamãe! Conta, conta, conta! Filha, você vai ganhar um irmãozinho! É, Maria Clara, a mamãe está grávida! Iupi! 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 Oh, Maria, muito obrigada, muito obrigada! Agora a gente tem que comprar as roupas do bebêzinho! Iupi! Mas já não está muito cedo para isso, não? É claro que não! Vamos sim, filha! Vamos lá comprar as coisas do irmãozinho! Uhul! 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 Oh 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 Malu Foi só um sonho Não vai ter Irmãozinho mesmo Oh Filha Nós temos uma super novidade pra te contar Eu não acredito que eu venho ver a realidade Balu, conta, conta logo Ei, calma Você está muito ansiosa ansiosa, mamãe, é claro Se é uma super novidade eu quero saber logo Tá bom, calma, eu vou contar Não, não, eu vou contar Eu vou falar Não, eu Agora fala pra você Não, agora fala pra você Falem logo, vocês estão me matando de curiosidade Tá bom, eu vou falar Arrume as malas que nós vamos Viajar Ué Era isso Ué Você ficou triste, filha Mas você adora viajar Eu sei que eu gosto de viajar Mas é que eu pensei que fosse outra coisa Outra coisa? Mas que outra coisa, filha? Deixa pra lá, eu vou arrumar minha mala Tchau 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 Tchau